A pergunta que se faz é por que se negou a existência desse encontro no primeiro momento. E o que nós pretendemos, portanto, é ao convocar o ministro, trazer os esclarecimentos que o fato exige dentro do contexto de um episódio extremamente grave, que é a Operação Lava Jato e as delações que foram feitas até aqui. Ele recebeu advogados de uma empresa, Aldebrecht, com pedido formal para isso, que queriam fazer uma reclamação a ele sobre o que consideravam situações ruins no processo e na operação. O ministro, acredito que ele não tem problema nenhum de vir ao Congresso, já veio tantas vezes, eu fui ministro-chefe da Casa Civil com ele, ele veio para falar sobre o FUNAI, sobre Cádio, não vejo problema que ele venha.